Tumulto causado por um bazar de uma loja de roupas infantis no bairro de Manaíra. Foi na avenida Edson Ramalho. O estabelecimento anunciou peças a partir de 5 reais e se formou uma multidão no local. Três pessoas ficaram feridas e uma porta chegou a ser danificada. O SAMU esteve no local para prestar socorro e nós tentamos contato com a loja, mas até o momento não tivemos resposta sobre esse assunto. Falar de futebol agora porque hoje o Botafogo enfrenta o Náutico pela Copa do Nordeste e o vencedor se clara.